A ideia do Ayurveda da sobremesa no final da refeição é a seguinte. Se você come e você termina a refeição pesada, a ponto de que você precisa levantar segurando a mão na mesa, escalando a mesa, etc. Ou escalando a sua cadeira ou a sua coxa. Ou grunhindo. A ideia do Ayurveda é que você nunca deveria terminar a refeição pesada a ponto de você não conseguir levantar com as suas próprias pernas. Você conhece aquela música do Bob Marley? Get up, stand up. Get up for your rights. Então, o rights do Ayurveda é você ter um acne que mantenha leveza na vida. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, se você comeu uma tonelada, se você comeu um amendoim. Se você termina a refeição e você não consegue levantar por si mesmo, no sentido da leveza, significa que você ficou com o metabolismo muito pesado. Isso não envolve se você comeu 10 gramas. Isso não envolve se você comeu a sobremesa no final. Isso não envolve nada. Envolve essa sensação de pesado. Ok? Então, você está com o teu estômago pesado aí agora? Você está, digamos assim, acabou de comer? Você tem uma sensação? Você acabou de comer? Tá, mas vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste vivencial. Não quantidade. Ok? De vivência. Pega suas mãos, põe pra cima. Ok? Aí você procura levantar, sem encostar a mão em nada. Ok? E vê se você tem que grunir pra fazer isso. Consegue numa boa? Levantou numa boa? Ótimo. Então, essa levantada de mãos pra cima, significa que naquele momento, o teu estômago não está muito pesado. Ok? Então, sobre a questão da sobremesa no final da refeição, a ideia do Ayurveda é o processo digestivo segue um ciclo. Primeiro, umedece, depois queima e depois resseca. Isso o Ayurveda vai chamar de Kafa Pita Vata. No geral, 80, 90% das sobremesas vão ser cafogênicas. Ok? Por exemplo, a exceção é um buttermilk com mel. A gente já chega a isso lá. Vamos segurar a onda aí um pouquinho, só pra gente fazer essa parte teórica. Então, não é que no Ayurveda é proibido você tomar, comer a sobremesa no final da refeição. No Ayurveda, o adequado é você terminar a refeição com a parte Vata. Você começar com a parte Kafa e no meio você botar a parte Pita. Dentro de uma linguagem mais ocidentalesca, tudo que é amido, começa a digestão na boca com a saliva. E se você não tá com muita saliva na boca, aquele amido não é adequadamente digerido. Porque o amido, ele primeiro precisa começar na boca, parar no estômago e continuar enchendo. Então, isso é um olhar ocidental sobre a ideia do Ayurveda, de que você deve comer as batatas, as sobremesas, tudo que aumenta a sensação de pesado no sistema no início. Ok? Então, isso depois vai virar aquele grupo terra. Aí dentro desse grupo que terra também tá queijo, também tá pepino, também tá tacharrine, são coisas que são cafogênicas. Ok? Porque a ideia do Ayurveda é você comer essa refeição comendo o que tem mais de, entre aspas, gostoso, que no Ayurveda a gente vai chamar de madura raça, que é aquilo que você faz de hummm, que gostoso, etc. Ok? Então, psicologicamente, isso gera prazer na vida. Ok? Só que o amargo e o adstringente no final da refeição vai gerar restrição na vida. E essa restrição na vida vai ensinar a gente um aspecto importante, que é que na vida tudo tem um início, um meio e um fim. A nossa sociedade ocidental, ela quer que a gente sempre tenha um início e meio, mas o fim, ela acha que é a morte. E ela chora com isso. Ok? Então, o amargo e o adstringente, que no geral vão estar nas coisas verdes, vão ser aquilo que vão ajudar a nossa mente a parar de querer comer. Que a palavra é ticta e cachaya, mas a gente traduz aqui, pelo menos no nível de conversa que a gente tá falando, de amargo e adstringente. Ok? Então, existe uma relação entre o que o Ayurveda chama de ticta raça e cachaya raça, que a gente traduz porcamente pra português como amargo e adstringente, com o que a gente chama de vata no Ayurveda. Ok? No sentido de que são coisas que ajudam a gente a fazer com que aumente o movimento no sistema. Existe uma relação geral, mas, por exemplo, o mel, ele é adstringente, doce, ele aumenta a vata, mas ele não tem esse efeito tanto de fazer com que tudo pare de uma forma tão definida. A gente vai chegar a uma sobremesa Ayurveda aqui, que é o mel com buttermilk. Ok? Que você basicamente vai pegar o iogurte, etc. Depois a gente, assim, assistam até o final que a gente vai chegar lá, mas o ponto é... Por que que o Ayurveda recomenda a sobremesa ser ou no início da refeição ou 4, 5 horas depois do almoço? Pra o cafa ser digerido. Ok? A ideia, mais ou menos, é o seguinte, quando você tem que descarregar um carro e você tá descansado, é melhor você começar descarregando o carro, supondo que você tá aquecido, ok? É melhor você descarregar as coisas pesadas quando você tá com muita força do que quando você tá cansado. Então, as coisas que são cafogênicas, as sobremesas, no geral, são cafogênicas, a gente come no início da refeição porque o nosso Agni tá descansado e potente pra dar conta daquele esforço. Ok? Mas veja bem, não é o V da questão é se é cafa ou se não é cafa. Não é se é sobremesa ou não. A nossa sobremesa ayurvédica, ao final desse vídeo, ele vai ser uma sobremesa ayurvédica que aumenta a vata, porque o mel aumenta a vata, porque o bater mil que aumenta a vata, mas a gente vai criar um conceito aqui pra criar uma solução, a nossa ideia ocidental de que sobremesa vem no final da refeição, com o que o Ayurveda diz que no final da refeição tem que ser vata. Deu pra acompanhar até aqui? Então, basicamente, o início da história é, você pensa em coisas que tem mais carboidrato como o cafa. Pensa no geral assim. Tem exceções. O mel, por exemplo, é uma exceção. Ok? Mel. Aí não pode ser açúcar mascavo, não pode... É meio que só mel e talvez o estevia. A gente tá estudando o estevia também. O estevia parece que tem efeito vata. Sabe o que é estevia? Estevia é aquela plantinha lá dos índios do sul do Brasil. Bom. É, a gente tem feito uma receita de estevia com abacaxi. Uma torta de estevia, a gente cozinha o abacaxi no estevia e tal, na folhinha do estevia, porque aí o amargo do estevia, o ácido, quebra o amargo. Mas isso é um outro ponto. Então, no início da refeição, em qualquer refeição que é uma refeição maior, a gente deve jogar o cafre. No final da refeição, qualquer refeição que é uma refeição mais complexa, a gente deve jogar o vata. Ele no meio talpita. Ok? Então, por exemplo, palmito. Palmito não é verde, mas se ele não for em conserva, ele tá na parte vata, na parte adstringente. Se ele tá em conserva, ele não tá na parte ácida, que é a parte pita. Isso é só pra mostrar que a ideia do ayurveda é o início da refeição deve ser mais satisfatório e interessante. Que o ayurveda vai chamar de madura e lavana, que é traduzido como doce e salgado. Ok? O final da refeição deve ser mais, digamos assim, repulsante, em um certo grau. Que o amargo e o adstringente tenham esse efeito de assim, não dá pra você comer uma tonelada de coisa amarga. Você pira. Ok? Então, o amargo e o adstringente, ele tem uma função de fazer com que a nossa mente se recolha. E a gente pare de ter craving, de ter um desejo absurdo pelo externo. Ok? E o meio é o ácido e o picante. Que fazem com que a nossa mente continue engajada e, digamos, resultante com aquele processo. Que vai ser chamado de amula e catu no ayurveda. Então, vamos chegar à nossa sobremesa ayurvédica. Ok? Se você quer comer uma sobremesa normal, uma sobremesa não ayurvédica, você come ela no início da refeição. Ou você come ela uma hora antes da refeição. Ok? Por exemplo, terminando aqui a sessão, eu vou estar morrendo de fome. Aí, antes de ir preparar o almoço, eu vou tomar um suco de uva. Esse suco de uva vai ser a minha sobremesa, nesse contexto. Isso vai dar uma meia hora, uma hora, para preparar o almoço. Na hora que eu for preparar o almoço, eu não vou estar com aquela fome de extroção do mundo. Mas eu também vou ter já digerido aquela fruta. Sempre que você for comer fruta normal, independente se ela está cozida ou não, mas mais grave quando ela não está cozida, antes do almoço, no almoço, você tem que comer meia hora, uma hora antes do almoço. Tipo, vai comer uma maçã. Deu onze da manhã, está com fome. Você quer comer alguma coisa? Come uma maçã, come uma pera, come uma banana, etc. Mas dá um tempo para a fome voltar a estar top antes do almoço. Ok? Se isso vai ser quinze minutos, ou meia hora, ou uma hora, não importa. O que importa é a quantidade de fome que você vai estar na hora do almoço. Na hora do almoço, a sua fome tem que estar top. Ok? E aí, no final do almoço, se você quiser, no final do almoço, ter a sensação do doce na tua boca, a sugestão mais fácil que tenha é você pega mel, pega erva doce, faz um pouco de mel com erva doce num pirizinho e põe uma quantidade grande de erva doce de maneira que você tenha que mastigar aquilo. Ok? Então você vai tomar um mousse de erva doce, vamos chamar assim. Você pega mel, pega erva doce. As duas coisas são bem doces. E mastiga isso no final da refeição. Porque essas duas coisas aumentam o vato. E por mais que elas tenham sabor doce, eles têm propriedades, elas têm atributos, elas têm gunas que aumentam o vato. Por enquanto, eu não estou fazendo questão de que você entenda isso perfeitamente. Eu só estou te pedindo para você testar. Ok? Então se você quiser, no final da refeição, ter alguma coisa muito doce para comer, você pode fazer esse mel com erva doce, cardamomo, gengibre, coisas assim. Ok? Temperos. Punxo também pode ser. Existe um outro treco. Pode falar? Então se o mel não é uma coisa que o teu sistema aceita tão fácil, ok? Ok. Não, se o mel não é uma coisa que o teu sistema aceita tão fácil, você pode fazer uma outra coisa que é chamada de buttermilk. Ok? Você vai pegar um iogurte desse que compra o normal, ok? Sem nada lá, um iogurte puro. E você vai bater ele na proporção de um, ou um de iogurte e um de água, ou um de iogurte e dois de água. Ou um para um, ou um para dois. Ok? E aí nesse buttermilk você pode jogar de tudo. Você pode jogar cominho, você pode jogar erva doce, você pode jogar pimenta do reino, você pode jogar até safétida, se for o caso. Você vai jogar um bando de tempero para aquilo dali virar um coquetel de tempero. Ok? E aí se for o caso, ou você pode jogar... Oi? Tá, você pega o iogurte na proporção de um de iogurte para um de água, ou um de iogurte para dois de água. Tipo 100 gramas de iogurte, você põe 100ml ou 200ml de água. Ok? Põe isso para bater no liquidificador. Isso é uma versão abrasileirada do buttermilk. Ok? Você põe isso no liquidificador, vai jogando tempero ali. Você joga erva doce, você joga anise estrelado, você joga cardamome, você joga pimenta do reino, você joga gengibre. Vai com qualquer tempero que você quiser ali. Ok? E você pode no final ou botar... Gostou mais do mel. Ou você pode no final botar mel, ou você pode botar no final estévia. Ok? Então você vai ter um drink ali, um tanto esquisito. Mas, assim, dá para tomar. Ok? Que você pode ir ao longo da parte vato da refeição, da parte verde da refeição, da parte final da refeição, já ir tomando o buttermilk também. Se você sentir muita sede durante a refeição. Se não, você deixa ali o buttermilk de lado. E depois da refeição, a cada dois, cinco minutos e tal, você mexe ele um pouco, dá um golinho. Mexe ele um pouco, dá um golinho. Mexe ele um pouco, dá um golinho. Vai tomando isso para a necessidade do gosto, do sabor doce na tua boca, na tua mente, ser, digamos, atendido pelo mel e etc. Ok? Ficou claro? Só o segundo, só uma última questão. A sobremesa mesmo, a gente vai comer na hora do Ayurveda feliz de tarde. Ok? Tá. Por que que não ficou claro? Os temperos, eles podem ser absolutamente tudo que você quiser. Ok? Mas a ideia é que tem um treco chamado Massala Chai, tem um vídeo no meu canal. O que tem lá? Cardamomo, noz moscada, anis estrelado, erva doce, funcho, gengibre. Esses temperos que a gente tá nela, cravo. Ok? Todos esses temperos têm diferença. Mas para o nível de conversa que a gente tá falando aqui, que é o nível mais introdutório, é só você entender que é para jogar tempero. Se você quiser que seja só erva doce, entope de erva doce. Entendeu? Ficou claro agora? Mais ou menos. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado aí. Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com.br E te responda por lá. Namastê! Shanti, 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 Hriyam. Mantenha! Tchau! Obrigado.